Três vivas para Penélope Pode acreditar nisso Bandida, bandida, bandida Bandida, bandida Penélope charmosa, eu sei que você quer Eu sei que você gosta de furgar e andar na moda De passar e falar que é foda Passa, sasque, garota ICRV, quero ver elas não me ver Mas pra quem no bar e funk de longe avistei você De vestir de emprego, me mata de desejo Vem que vem, bandida Que hoje eu tô daquele jeito Penélope charmosa, o pau vem pra é o que pressiona Cortando o Ed Hard Os que te dá doce cabana Eu tô que vendo o rosto Deixar geral maluco De vestir de dar Ed Hard Tá parando o fluxo então Deixa ela passar Hoje elas querem curtir A noite é uma criança Ela só quer se divertir Se ele está no pé Que delícia de mulher Na direção da novela Chegou de Santa Fé Bate um rádio nas amiga Que hoje a noite é garantida O bonde dela é só As top e as mais lindas Bandida, bandida Penélope charmosa Eu sei que você quer Eu sei que você gosta de furgar e andar na moda De passar e falar que é foda Vá falar que é foda Vá falar que é foda Vá falar que é foda Passa Saski, garota Bandida, bandida Bandida, bandida Bandida, bandida Bandida, bandida Penélope charmosa Eu sei que você quer Eu sei que você gosta de furgar e andar na moda De passar e falar que é foda Passa Saski, garota CRV Quero ver elas não me ver Abraquei no bar e funk De longe avistei você De vestir de emprego Me mata de desejo Vem que vem bandida Que hoje eu tô daquele jeito Perfone é o importado Calvin Gaia é o que impressiona Tô cortando o Ed Hard Os que te dá doce cabana Eu tô que vendo o rosto Deixa geral maluco De vestir de dar Ed Hard Tá parando o fluxo então Deixa ela passar Hoje elas querem curtir A noite é uma criança Ela só quer se divertir Eles saem em pé Que delícia de mulher Na direção da novela Chegou de Santa Fé Tá de rádio nas amiga Que hoje a noite é garantida O bonde dela é só As top e as mais lindas Bandida, bandida Penélope charmosa Eu sei que você quer Eu sei que você gosta De furgar e andar na moda De passar e falar que é foda Vai falar que é foda Vai falar que é foda Vai falar que é foda Passa, sasque, garota Acesse zika.funk.net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí moleque Tchau 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 Tchau